Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz Deixei a fatia mais doce da vida Na mesa dos homens, de vida vazia Mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz Verti minha vida nos cantos, na pia Na casa dos homens, de vida vazia Mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz Luz, quero luz, sei que além das cortinas São palcos azuis Infinitas cortinas com palcos atrás Arranca, vira, estufa, veia E pulsa, 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 pulsa Mais, mais, quero mais Nem que todos os barcos recolham ao cais Que os faróis da costeira me lancem sinais Arranca, vira, estufa, vela Me leva, leva longe, longe, leva Mas vida, minha vida, olha o que é que eu fiz Toquei na ferida, nos nervos, nos fios Nos olhos dos homens De olhos sombrios Mas vida ali, eu sei que fui feliz Luz, quero luz, sei que além das cortinas São palcos azuis Infinitas cortinas com palcos atrás Arranca, vira, estufa, veia E pulsa, 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 pulsa Mais, mais, quero mais Nem que todos os barcos recolham ao cais Que os faróis da costeira Me lancem sinais Arranca, vira, estufa, vela Me leva, leva longe, longe, longe Leva mais vida, minha vida Olha o que é que eu fiz Arranca, vira, estufa, vela